Olá, bom dia pra você. Quarta-feira, 12 de abril, começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participa daqui a pouco no Palácio Planalto de uma cerimônia em prol das mulheres. Vamos então até lá saber os detalhes ao vivo com o repórter João Pedro Neto. Bom dia, João. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. É isso, o presidente Michel Temer tem agenda cheia nesta quarta-feira aqui em Brasília. Só agora pela manhã são duas cerimônias aqui no Palácio do Planalto, Renata. Daqui a pouquinho, às nove e meia da manhã, o presidente Michel Temer participa de uma cerimônia de assinatura de atos em favor das mulheres. A expectativa é que sejam anunciadas medidas, então, em prol das mulheres. A partir das 11 horas da manhã, na sequência, portanto, o presidente participa de uma outra solenidade para a assinatura de uma portaria conjunta da Anvisa e do INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E o objetivo dessa portaria, então, é agilizar a análise de patentes, de produtos de processos farmacêuticos, o que também deve facilitar, então, a chegada de novos medicamentos genéricos ao mercado. A gente vai acompanhar tudo agora pela manhã aqui no Palácio do Planalto. Inclusive, a NBR transmite ao vivo essas duas cerimônias direto aqui do Palácio do Planalto. Bom, só para completar na agenda do presidente Michel Temer, na parte da tarde ele tem algumas reuniões. A partir de meio-dia, ele se reúne com a empresária Luísa Trajano, fundadora da rede varejista Magazine Luísa. Também tem uma reunião com o ministro da Saúde, ministro Ricardo Barros, e uma outra audiência com o deputado Alfredo Keffer. Tudo isso aqui no Palácio do Planalto. A gente segue acompanhando tudo daqui. Renata, eu volto com você no estúdio. Obrigada, João, pelas suas informações ao vivo, direto do Palácio do Planalto. E olha, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, define hoje qual será a nova taxa básica de juros da economia, a Selic. As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central esperam uma redução de um ponto percentual. Se confirmada, a taxa vai cair de 12,25% para 11,25% ao ano. Com a inflação em queda, o mercado financeiro espera uma redução cada vez maior da Selic. E olha, as alterações na lei trabalhista estão prontas para serem discutidas no Congresso Nacional. Então vamos falar ao vivo com a repórter Gabriela Noronha, que traz os detalhes para a gente. Gabriela, bom dia para você. Bom dia, Renata. Um bom dia a todos. É isso mesmo. O relator da reforma trabalhista, o deputado Rogério Marinho, vai apresentar hoje a uma comissão especial o seu parecer aqui na Câmara dos Deputados. Marinho, ele é o responsável por analisar as propostas enviadas pelo governo do presidente Michel Temer. O parecer revoga 18 itens da Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, e além disso, altera mais de 90 artigos. O Rogério Marinho pretende, por exemplo, acabar com o impedimento a trabalhadores com mais de 50 anos de parcelar as férias. Além disso, ele quer acabar com a proibição de mulheres grávidas e lactantes de trabalhar em lugares insalubres, se elas tiverem um atestado permitindo que isso ocorra. Segundo o deputado, a ideia é estabelecer o que pode ser negociado como jornada de trabalho, parcelamento das férias, constituição de banco de horas e o parecer traz também uma lista taxativa do que não vai poder ser negociado, como o FGTS, salário mínimo, décimo terceiro salário e férias proporcionais. Segundo o deputado, a ideia é ficar muito claro para o julgador e para quem fiscaliza quais são os limites. Após a votação, o texto que vai ser apresentado aqui hoje na Câmara dos Deputados vai ser examinado pelo plenário da Casa. Renata. Obrigada, Gabriela, pelas suas informações ao vivo para a gente direto do Salão Verde do Congresso Nacional. E olha, a proposta de reforma da Previdência foi mais uma vez debatida por parlamentares e governo. Uma das mudanças sugeridas é a retirada da idade mínima para a regra de transição. Uma reunião para afinar os últimos ajustes na proposta de reforma da Previdência. Líderes da base aliada, integrantes da comissão que analisa o tema na Câmara e do governo, discutiram com o presidente Michel Temer aprimoramentos no texto. O relator da proposta na Casa disse que uma das adaptações acertadas é que não haverá idade mínima para o trabalhador ser enquadrado nas regras de transição para o novo sistema, mas elas serão diferenciadas para homens e mulheres e mais vantajosas para quem tem idade mais avançada. Haverá um pedágio, mas esse pedágio será menor do que 50% e ele se estenderá possivelmente até os 30 anos de idade para homens e para mulheres. Você vai aplicando esse pedágio para trás. Então, até chega um ponto em que a aplicação do pedágio e mais a idade que já subiu lá na frente, você tem uma situação que para a pessoa não vale mais a pena entrar na regra de transição e vai direto para os 65 anos. Mas enquanto for interessante para as pessoas entrarem na regra de transição, há espaço para tal. O relator reafirmou que a reforma vai garantir mais igualdade no acesso à Previdência e assegurar uma idade mínima para a aposentadoria. Arthur Maia também comentou os outros quatro pontos em que estão sendo negociados ajustes na proposta com aval do governo. Pensões, aposentadoria rural, aposentadorias especiais de professores e policiais e no benefício de prestação continuada, o BPC. Nós estamos avançando na questão do não acúmulo de pensões. Nós estamos avançando em modificar as aposentadorias especiais de professores e policiais, mas não estamos mantendo regras que não são mais compatíveis com a sustentabilidade da Previdência. O presidente da comissão especial que analisa a reforma na Câmara disse que, com os ajustes em negociação, há a expectativa de que a proposta seja aprovada de forma segura no colegiado e também em plenário. Nós realizamos um trabalho sério, ouvimos as mais diversas correntes de opinião, os deputados, os senhores e senhores deputados decidiram opinar e as suas opiniões estão sendo tratadas com respeito. É isso, obviamente, que traz hoje para nós uma absoluta garantia na aprovação. Na abertura do encontro, o presidente Michel Temer disse que contribuições à proposta podem ser acolhidas para aprimorá-la, desde que não quebrem a espinha dorsal do projeto. E reafirmou a necessidade de reformulação no sistema previdenciário. A reforma da Previdência passou o símbolo, digamos assim, da vitória reformista ou não do governo. E isto não é. O Meirelles ainda disse ontem, lá no Rio de Janeiro, que não era uma opinião. Não é uma opinião minha, opinião dos deputados, opinião dos senadores, opinião dos ministros. Para nós seria muito mais confortável não fazer absolutamente nada disso. Mas o Meirelles dizia que não é uma opinião, é uma necessidade. Quer dizer, é um fenômeno imperioso que nós venhamos a realizar essa reformulação previdenciária no nosso país. O cronograma de tramitação da reforma está mantido. O relatório do deputado Arthur Maia deve ser apresentado na próxima semana, primeiro aos líderes da Câmara e depois na comissão especial que analisa o tema. Segundo o presidente da comissão, a expectativa é votar o texto no colegiado até o fim deste mês. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com a cerimônia de assinatura de atos em prol das mulheres pelo presidente Michel Temer. Outras notícias você acompanha nos nossos boletins de hora em hora e também em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho